Ô, minha filha, oxe, eu pensei que você já tinha ido, mãe. O que rolou? Ficou, querida, agora é só daqui a um mês e meio. Vai dirigindo pra São Paulo o seu carro. Nela. Lhe quebra, né, irmã, quando fala do carro, né? Carrão do caralho, viu? Lindo, lindo. Pelo amor de Deus. Július, gostou? Amou. Foi? Tava chorando no telefone. Chorou, não foi? Chorou muito. Passado. Amora que eu liguei pra ele. Não fale muito, não. Não fale muito, não. Deixo pra falar na próxima temporada. Meu Deus, deixaram um pedaço de bolo aqui ainda, foi? Eu? Pedacinho de bolo de morango. Deixaram essa maçã do amor aqui. Meu Deus. Ih, vai pra onde, hein, Landrinha? Todo ar condicionado, tá? Passado. A casa sem... Tá de salto. A casa sem ninguém, hein, Tami. Passado. Mulher, você é uma caixinha de surpresa, viu? Você acha? O quê? Eu tô louco pra que passe logo esse mês, pra chegar logo a próxima temporada, pra ver de novo. E aí o pôr é perguntado, eu falo, olha, não treco. Diga aí. E aí? Dez palavras, dez faladas, dez frases da pôr, não sei o que era. Você tem que... É hábito. Passado. E no fim, a senhora é quem ficou, não foi? Sem discursão nenhuma, aquela senhora. Ei, vamos bater um papo mais tarde sobre coisa séria? Só a gente? Como só ficou a gente aqui, porque a gente vem embora amanhã? Vamos bater um papo? É. Hein? Quero saber mais da sua vida, quero saber mais... Sabe de tudo, assim. A gente brincou muito, mas eu acho que dá pra gente bater um papinho sobre coisa importante, porque vai ajudar muita gente. Vamos? Então vem cá. Tá bonita hoje? Se ajeitou? É, ela veio se ajeitar no último dia, a vaca, né? Ela passou... Ela passou todo dia desgrenhada. Desgrenhada. Ela falou a mesma, o exaltado, e eu dei um bem ou mais. O que você falou que eu achei que é uma festa da realeza? Não, é. No último dia que a vaca dá o truque. E me passaram o tempo da realeza? Me passaram? Não, aqui a gente tem essa dificuldade. Vamos fofocar, venham. Bora, Narice, vamos, desembucha. Cita nome, cita nome. Ei, eu tava aqui na cozinha fofocando. Tem que citar nome, tem que citar nome. Não, não sei. Ah, obrigado. Sem ciência que nem fede, nem cheira. Me diga uma coisa, é... Quem vocês não gostam? Quem tá falando pra mim? É mulher, que bicha não. Vamos, bate a real. Vocês veem coisas que eu não vejo, vamos. Eles vão demitir vocês, não. Vocês trabalham pra mim. Não. Vem cá, André Lucia. Quem é que você não gosta de todos que estavam aqui na casa? Por que eu não gostei? Era de os homens, mas a gente fez as pazes. Sim, não tem mais ninguém? Não, tem não. Todo mundo é ótimo? É, pra mim é. Passado. Pra vocês também? Vai mulher, desembucha. Ela quer falar outra coisa. Ela tá doida pra falar outra coisa. Um nome. Se for pra escolher, não vem mais. Vai dela. Vem, Andréia. Vem, desembucha. Ah, esse aqui tu fala mesmo. É, vamos pontuar pessoas na casa. Eu tenho certeza que você não quer ir na casa. Vem, volte, volte, volte. Vamos. Cheguei numa pior hora. Vai, quem você acha que precisa melhorar e por quê? Nossa, complexo, né? A Gilsona. Assim, ela não fala com a gente direito. Eu não lavo o prato. 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 Vamos, eu quero mais. É o quê? É o que não dá engajamento aqui. Não, eu quero saber quem vocês são os olhos da casa. Sim. Então eu quero saber quem vocês acham que precisa melhorar. Melhorar. No tratamento com vocês, na higiene, em tudo. Ah, na higiene, em tudo. Eita, filha, tem um bocado. É um bocado? Vai. Tem um bocado. Tem um bocado. Só que os nomes, eu não sei muito não. Porque as pessoas já aqui, eles lavam todinho. Os pratos, o Paulo mesmo. Não colaborava, agora eu tô colaborando. Passa. 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 Por isso que é cínica, né? Ai, meu destino da boca tá quieto. Mas tô mal. Tá comendo 15 cachorro-quento uma vez, né, querida? Deu U. A Isa. A Isa também, verdade. Uma pessoa maravilhosa. Quando veio na primeira barra. Amo ela. Quem? A Isa. É um… Isa Black. É um ser humano maravilhoso. Mas nessa barra, eu também achei ela um pouquinho, assim, metida. E dos homens? O McDover, a primeira barra, assim, o primeiro dia… O McDover é queridíssimo, né? É um impacto, né? Até quando o presidente agora foi na cozinha, foi na abração. Foi mesmo. Olha como é bom saber. Olha pra gente, agradecindo. Foi. Agradeceu a gente. Foi. A gente que não vai me dizer. Deu peixe tão bom. A gente que não precisa. Que tô abraçando. Muito legal. Muito legal. Ele melhorou muito. É um menino de um coração maravilhoso. Eu amo a abração. Você é ológica. Você é ológica. Aí depois vai sair nas botas, assim. E aí os maia detonam em fichador. Mas se fosse pra vocês votarem… Vamos imaginar que vocês estão no… Vamos pra tirar as horas. Não, não faça essa coisa. Não, não faça essa coisa. Se fosse pra vocês… Se vocês estivessem no jogo da discórdia… No jogo da discórdia… Pra quem vocês diriam alguma coisa negativa? Se pensarem primeiro o que eu pode dizer. Vamos. Assim, no momento… O que vocês diziam? Na cara de quem vocês diriam? Essa aqui tá doida pra falar. É. Tá, mulher. Desembucha. Ela tá louca. Ah, tá na puta da linha com ela. Eu não falei isso, Caminhos. Tá com vontade de falar. Mas teus falas… Se não falava, eu demitia as quatro. Ah, eu não tô lembrando. Não, sinceramente. Ah, eu leio disso, amavocada. Eu não tô lembrando. Eu gosto… Olha, gente, eu trato todos aqui como um filho. Filhos e filhas. Grifou no Frenão. Todo mundo percebe. Mas, se é pra perguntar, eu queria que ela melhorasse mais. Como ela era antes, Gil. Gilzona. Passado. Eu, assim, não é falando na rede social. É porque… Ele tá perguntando a gente. Claro, claro. E a gente quer que vocês melhorem nisso. Não é com a gente. Nos pratos ela melhorou. Não é com a gente. Nos pratos ela tá lavando? Não é com a gente. Não é com a gente. Brincadeira lá. Foi. Foi. Tá me tudo bem. Bom dia. Tá melhorou com vocês. Ela melhorou. Melhorou. Porque aí, isso, começa a lavar o prato. Melhorou e piorou, né? Melhorou. Ela chegou o tempo que deixava o prato, amigo. Ela melhorou. Ela tava deixando o prato. É, assim, a gente pode lavar, mas jogue pelo menos na pia. Deixa eu de novo. A gente, pelo menos, jogue o prato na pia. Sim, vamos falar mais. Vamos falar mais. Bom, eu acho que na próxima vez, vocês podem ver, ao prato, na hora do influenciador, fala lava, que será? É. Tá, além da Gilzona, quem mais vocês ligam coisa na cara? Emily, como é que tá? Emily só vem aqui nas flechas. Melhorou. Melhorou. Eu já ia falar o contrário. Mas como ela melhorou, vou falar. Emily, você realmente não estava... Eu mesma disse. A Emily não é mais a mesma pessoa. Só que, depois de umas conversas do patrão, você tá outra pessoa. Voltou a ser a Emily de antes. Porque ela chegava aqui, não dava nem um boa noite. É, é. Hoje mesmo, eu passei, eu acho que uns 20 minutos conversando ali com ela e o Victor. Ela tá maravilhosa. Agora ela tá maravilhosa. Pomada, né? Sandálios da humildade, Emily. Cláudia e Ana. Nossa senhora. Ah, eu gostei dela. É? Eu gostei. Ela é da minha. O que ela tem que falar, ela fala. Amém. Ela ficou com vocês, a festa todinha, verdade. Não, eu sou com a gente. Não, a Cláudia é aquele jeitão todo dela, mas ela não é deslumbrada. Você tem uma coisa que a Cláudia não é deslumbrada, gente. Não adianta. Ela é aquilo mesmo, acabou, aquela coisa... Nasceu deslumbrada. É, é. É o jeito dela. É. É. Nada vai mudar. Esse aí nunca mudou. É. Nunca mudou. Ele sempre foi ruim, né? Se foi ruim. Nós nunca mudou. O jeito dele. Ele sempre foi a mesma pessoa que ele sempre é. Sempre tratou a gente... Agradecer a você, porque hoje você não pode mais fazer por ela. Como você tratou tão bem a minha irmã aqui. Porque eu sempre observei, viu? Eu sempre observei. E você sempre é a mesma pessoa. Ah, a mesma pessoa. Sério. Muito bem, vô. E Mayara? Ela não é muito legal. Ela não dá bom dia. Ah, interessante. Passada. Parece que não gostem da nossa comida. Ela mudou. Ela mudou, Carlinhos. Eu que conheço as minhas... Passada. A Mayara? Ela mudou. Ela não é, mas aquela Mayara aqui, ela... Mas nessa edição, ela tava com medo, não foi, gente? Ah, sim. Eu não sei se ela... Eu achei a Mayara retraída. É, porque na última de século ela fez várias coisas, não sei o que. Aí nessa, ela tava com medo. Ela realmente ficou muito retraída. Eu não lembro nem quem é. E dos meninos novos? Edu, João Pedro... Não, trataram bem. Gostei da energia deles. Gostei. O Edu saiu... Gostei. Não vou reclamar. Não vou... O Edu só é herido pela... Pela equipe. É o quê? O Edu só é herido pela equipe. Já vai, entendeu? Mas se fosse pra equipe eliminar duas pessoas da casa, um homem e uma mulher, quem vocês eliminariam? Sem pressão, tá, gente? Só pra eliminar. Vamos, gente. Tá. Ia ser um golpe, viu? É, mulher bichinha. Mas você acha que vem... É, mulher bichinha. É, mulher bichinha. Eu não sei, não. Eu vou conversar ali, vou conversar. Eu gosto de todo mundo. Eu não tenho... Olha, me dá pra desmirem. Gente, eu não vou eliminar ninguém. Só se o pat... Assim, for pobreza. Se não eliminar, você tá eliminada. Vamos. Eu vou. Fiquem todos na casa, eu vou embora. Eu sou que se eles tratam... Ai, tão boa, tão brosa. Os que ficam lá em cima. É tão legal. É tão galera. Nossa, tão leal. Vai, André Lúcia, vai. Quem você eliminaria? Eu eliminaria aquela estúdio que ficam lá em cima no quarto, não vem pra aqui, não participa de nada, não fala nada. Quem? Meu Deus. É um nome. Eita, Tiago, não me matei não? Pelo amor de Deus, nós somos seus amigos. Onde está na vontade de nos... É o... O vovô Zona. Eita, ele me deu uma bolsa. Até não, viu? Eu te pego a bolsa. 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 Tá tirado no cinho, perdone. A gente tá participando do caminhão do prêmio. Eita. Deixa a gente participar, por favor, por favor. Ela já participou, não pode? Participou. Não, se vocês participarem... Ah, não. Quem já viu? E a gente? Você participou, foi, Larissa? Foi? Não, mas não. Deixa a gente também. Mas é a sorte. Vem pra mim essa... Gente, é o prêmio que eu também participei. Cobre um sonzinho, se tem alguém... Ô, gente. Mas a sorte é assim, né? Então pode, né? A gente pode, né? Pode, pode. Fechou. Ok, e acaba... E... Eu acho que amanhã é o sorteio. Amanhã é depois de amanhã. A última pessoa que ganhou o caminhão de prêmios no valor de 250 mil. E esse tem um diferencial que é você vir pra próxima temporada, curtir uma festa com a gente. E aí, se a gente gostar, se a casa gostar de você e você participar do jogo da Discord e a casa decidir deixar você... Você fica com a gente e aí muda a sua vida completamente. É, a última pessoa que ganhou mesmo o caminhão foi uma senhora... Não, foi de Minas. Foi no último dia que ela comprou. Entendeu? Se você não comprou até agora, entendeu? E seu coração tá dizendo, vai, peste, confia, acredita. É a última chance. Volta aí, Paulo. Ó, tá vendo? Aí depois do senhor eu tenho que não lavar, não quero lavar. Deixa aí que elas lavam, Paulo. Deixa aí, Paulo. Deixa aqui, Paulo. Deixa aí, Paulo.